Olá, meu nome é Glauber do Ouro e eu gostaria de ser a voz do novo sintetizador de voz da F123. Equipe F123 em busca de uma voz para os computadores do Brasil. Anunciamos hoje o início de nossa busca por uma voz que será usada para criar um sintetizador de voz para computadores de pessoas cegas de todo o Brasil. A equipe F123 irá desenvolver um sintetizador de voz que será disponibilizado gratuitamente para que desenvolvedores de leitores de tela possam ter uma voz de alta qualidade disponível gratuitamente para os seus projetos. A mesma voz será também usada na nova versão do F123 Visual, sistema operacional acessível desenvolvido pela F123 Consultoria. Assim como em todos os nossos projetos, as preferências de nossos usuários terão prioridade. Por isso, a nossa equipe vai escolher uma das três vozes mais curtidas para criar um novo sintetizador. O processo de escolha da voz será o seguinte. 1. Pessoas dispostas a gravar 10 horas delas mesmas lendo um texto escolhido por nós, com qualidade de estúdio e dentro dos padrões de qualidade requeridos e definidos pela equipe F123, vão gravar uma amostra de dois minutos de suas vozes e colocarão essa gravação no YouTube até o dia 15 de maio de 2017, seguindo a identificação e demais procedimentos descritos no item 3 abaixo. Para participar do processo, o interessado deverá analisar com cuidado e concordar com os termos e condições e a política de privacidade do YouTube. 2. As três vozes que atenderem aos quesitos aqui estabelecidos e que tiverem maior número de curtidas, marcações Gostei, no YouTube até o dia 30 de maio, serão as finalistas de nosso processo, e uma delas será escolhida de forma soberana, irrecorrível, final e exclusiva pela nossa equipe, para ser a voz usada para criar o novo sintetizador de voz livre F123, utilizando como base critérios exclusivos definidos internamente pela própria equipe F123. Em caráter complementar ao critério de número de curtidas, marcações Gostei em cada vídeo elegível para participação no YouTube, nos termos deste anúncio.